Revisão e Revisão 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 Gente, minha cara tá bonitinha. Ai, pior que eu sei. E sabe o que é que eu fico aqui pensando? Olha o que fizeram com a gente. Quanto tempo a gente levou pra gente descobrir que a gente era bonito, que a gente era bonita. Ai eu fico vendo umas pessoas sem quase nada que se torna o padrão de beleza. E a gente olhando e querendo ser igual. E muita gente me pergunta assim, Vem cá te amar. E você sempre foi assim? Cheia de autoestima, muito bem resolvida, toda organizada. E eu digo logo. Claro que não, né? O problema na verdade é a solução. Quando a gente descobre que a gente é bonito, que a gente é bonita, a gente não esquece mais. É um negócio que eu olho pra mim e digo, menina... O que é isso? Meu marido disse que odeia conversar comigo, minhas amigas também, porque eu passo a maior parte da ligação me olhando. As meninas tão falando comigo aqui, eu digo sim, é. Aham. É isso mesmo. E é tão bom gostar da gente, né? Mas eu lembro da minha infância. Olha, sempre saia nós quatro. Eu, minha mãe, minha irmã e meu pacote de salgadinho. Quem conhece salgadinho sabe que salgadinho tem aquele cheiro peculiar que lembra um pouquinho de chulé. Tava sempre esfarelado. E eu aqui sempre fui uma pessoa que gostava de comer. Sempre gostei, minha filha. Eu fico emocionada quando eu tô comendo. Aí a pessoa fazia assim, Miralva, sua filha é linda. Ah, pra minha irmã. Aí a pessoa fazia assim, e essa daqui, Mira? E eu com aquela cara de farelo. Aí a pessoa fazia assim, essa daqui é engraçadinha. Mesmo pai, mesma mãe, mesma avô, mesma avó, mesmo tudo. A diferença é que o cabelo de minha irmã, um, três... Ah, aqui ó, cresce pra baixo. O meu... Minha mãe chamando minha irmã pra pentear o cabelo. Vem, filha. Vem pentear o cabelo, meu amorzinho. Aí minha irmã chegava, amanhã fazia um rabo de cavalo, liberava minha irmã. Minha mãe me chamando pra pentear o cabelo. Três pentes, um pente de garfo, um pente fino, uma escova, escova de roupa que era pra puxar melhor, quatro potes de creme, um coquetel de frutas, um gel, um óleo de risco, um pouquinho de afazema pra botar no risco, pra tirar o almíscar. E uma fralda, pra no final de tudo, prender o fio rebelde. Porque ainda tinha isso, né? O fio rebelde. Olha que coisa. Aí quando manhã botava tudo isso aqui, manhã fazia. Venha. Venha, menina. Minha filha, quando eu ia, manhã botava pra fora toda a sua criatividade. Porque eu passei a minha infância com três penteados. duas aqui e uma aqui. Duas tranças raiz. E o penteado de festa. Duas aqui e uma aqui. Só que aí esse penteado era de festa, né? Aí quando eu tô aqui na festa, daqui a pouco a trança vinha... Usa um bote, ó. Aí manhã fazia. Vinha, 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 vinha. Com um sprayzinho de água pra você não sair descendo. Todo mundo, cabelo solto, menos eu. Eu falei, um dia isso vai mudar. Cheguei, Samanta. Criei meu plano aqui. Pegou o buzu. A gente mora em plataforma. A plataforma é longe. Não importa de onde você é. Plataforma é longe. E calçada é um ecoador. Que tá sempre no meio termo, né? É sempre meio perto, meio longe de qualquer lugar. Aí eu falei, vamos chegar na calçada. Amanhã vai dormir. Érica vai ler a revista e eu vou realizar o meu sonho. Chegou em calçada que eu vim amanhã cochilando. Érica além da revista e eu aqui, ó. Tudo soltou, minha filha. Jó Evanza, 1693. Era o único escorrendo, minha filha, aqui ó. E minha cabeça na janela, ó. O cabelo voando naquela emoção aqui. Eita! E tava tão refrescante que parecia que eu chupava uma pastilha pelo couro cabeludo. Eu aqui, ó. Emocionada. Alegria de pop dura pouco. Quando eu tô aqui, feliz. Érica faz assim, ó. Aquela olhou pra trás. Quando Érica olha pra trás, Érica faz. Mãinha. 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 Ó pro cabelo de Maíra, menina. Mãinha que tava dormindo, menina. Mãinha acordou aqui na rola. A hipertensão pegou nesse dia. Aí, Mãinha vira assim pra mim e faz... Quem é mãe sabe que, assim, pior do que a mãe falar assim, é quando a mãe grita pra dentro.